Começou! Oitavas de final da Libertadores. Campeonato que só quem é elite tá, né? Ah, desculpa aí! Desculpa aí! Hoje, Atlético Mineiro e Palmeiras. E não quero saber, tá na casa do Atlético Mineiro, a gente vai ter que, ó, meter 3x0 pra ficar tranquilo em casa. Pô, é Atlético Mineiro, a gente já conhece. Não tá nem conseguindo falar. Qual é? A gente já conhece, já sabe como é. Não! 3x0 hoje, porque eu tô super confiante. Não conhece o do Felipão, não, meu ídolo. Mas vai ser uns 3x0 aí, hein? 3x0. Felipão, é hoje a virada de chave. Mostra pra nós que tu é penta. Eu quero nó tático hoje, hein? No ataque do Abel, 2x0, Atlético Mineiro. Eu acho que... Ah, não vai dar pra vocês. Não acha não! Aqui é Palmeiras! É isso aí, galera. Se inscreva no canal, deixa seu like, compartilha, comenta e bora pra mais um jogo. Galera, a Steak.com está vindo com tudo. Além da incrível experiência de apostas esportivas, eles contam com promoções e bônus de apostas regulares. Tanto para novos clientes, quanto pra quem já é cliente. Com sorteios semanais de 50 mil dólares e corridas diárias do Steak. E se cadastrando agora, você ganha um super bônus de 100% no seu primeiro depósito, utilizando o nosso cupom CASALRIVALIDADE. O D mudo, hein? Atenção! CASALRIVALIDADE. Então não perca tempo. Entre agora na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, e faça já a sua aposta na Steak.com. A sua melhor casa de apostas. Vai. Nossa! Que lindo! Vai! Que negócio! Não! Ah! 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 Não! Ah! Calma o coração! Calma o coração! Você viu que o árbitro deu? Ah! Tá impedido! Tá impedido! Tá impedido! Tá impedido! Aí, ó! Foi melhor assim, ó! Porque vai ser... É a... Gol, 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 gol! Depois da... Frustração! E tá impedimento! Não pagaram nesse... Você vai... Agora com liberdade sem marcação... Nossa! Agora não! Não adianta não! Não tô acreditando nisso! Nossa! Eu ia comentar agora... É o que ele perde! Eu ia comentar agora... O meio campo do Atlético tá uma mãe! Aí me perde isso! É o que ele perde! Tá complicada! Olha o Hulk! Tô vendo atrás do Rafael Veiga! Nossa! Olha isso! Depois do Gabriel Menino! Olha o Mike! Tentando a bola... Não! Foi um passe maravilhoso! Não! Pra dentro da... Não! 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 Chupa Atlético Mineiro! Chupa secadeira! Chupa! Olha esse veganismo! Olha esse chutão de primeira! Fala sério! Quando o cara é crack, pega na bola... É otorível! É um chutão de primeira lindo No cantinho, a coisa mais linda Não tem nem como falar Boa, Arthur Rony Vai! Por que ele não cabeçou pro gol? Não entendi Ah, por que ele não cabeçou pro gol? Pelo amor de Deus, Atlético Pelo amor de Deus Vamos jogar sério Pô, o Dudu tava livre Bonitão, ó Ah não, tava muito traído atrás Não dava pra ter cabeceado Ui! Nossa, quase Vé que o Hulk mete o golaço, hein Irmão E assim Tem um monte de pintura Ô! Tá vendo? Ó Essa é a jogadinha Essa é a jogadinha Por isso que eles tão tudo ali, ó Nossa, eu quero nela Eu sabia que tinha alguma coisa aí Ensaiado Porque não é possível Pô, fica atento Pô, fica atento aí Ó, e o Hulk fica livre Tá vendo? Porque fica todo mundo ali concentrado Naquele montinho E deixa o Hulk livre Tomar cuidado com esses escanteios assim Pô, fica atento Aliás, a maioria dos jogadores Usou Vai, golou Nossa Que defesa Não, na verdade A bola caiu na mão do Everton E ele segurou ali Quase que ele tocou o frango, né? Então Olha, olha Nossa Nossa, bate na perna Nossa, que a bola passa por debaixo da perna Salvo pela Canela Canela salvou ele Boa Ah, não O Ben já não podia ter fechado Nossa Nossa Que horrível Nossa, aquele mar aberto Era ele o gol Era ele o gol Era só fazer Não, ele não foi fome Mas, pelo amor de Deus Com o dinheiro da hora Certinho Dá uma fominha zero aí, por favor Certinho Forte Agora Nossa, cara Que largo, velho Nossa Tira o gol Agora Cruzou Agora Tá impedido ainda Agora não O cara Amorteceu a bola Pro Everton Deixa eu ver se tava impedindo Esse lance aí Tava Tava impedindo Esse gol não ia valer Mas, ó Amorteceu a bola Toma, Everton Pega Toma Agora Pau É louco, velho Pau 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 Ninguém lá no segundo pau Pra fazer o gol Mano, se ele pulasse era gol Se ele pulasse era gol Pau louco, meu Tem que ficar mais perto Vai toda hora Essa bola na mão do Everton Que escanteio Aí Ah, será Agora Pelo amor de Deus Cai, cai Meia hora aí Fica meia hora aí Fica meia hora aí Fica meia hora Chegando E Acelerou Carreira Fala Gente do céu Que que é essa zaga do Palmeiras Tá tirando tudo Que que é essa Opa, abrindo o Lopes ali Vai vir Vem uns dois Lopes Com falta de um Vem uns dois Lopes Nossa Nossa Quer ver o que eu vi O que que foi isso que eu vi Não é possível, cara Que Explosão na craje Não é possível Quase foi no contra, né Jucaso Gente Quase O que que tem o cara ali Olha lá, olha Nossa Foi na uma zagueirada E quase Entregou Não, joga na área Todo mundo na área Vai Não é possível, cara Rosaguinha Com sorte Olha, Pedrinho Cabeciando também Era do Corinthians Era do Corinthians Era do Corinthians Meu amor de Deus Acabou Acabou Vitória magra Mas com importância Uma coisa louca É isso aí Lá em casa Agora Agora é nós Para mim O melhor em campo Estava ali É isso aí Obrigado.